Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta quarta-feira. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2023. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações da nossa cidade do Brasil e do mundo. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 997824426, repetindo, 997824426. Vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no gostei, ative o sininho, compartilhe aqui a edição de hoje do Jornal da TV SB Notícias. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo. Nosso jornal sempre compacto, direto para você, com as informações. E nós trazemos aqui uma notícia, uma informação para você. Olha aí, sem salários, sem salários. Alguns funcionários da empresa terceirizada, contratada pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, paralisaram as suas atividades no dia de hoje. Nós temos imagens aqui, olha, hoje a nossa reportagem esteve presente, né, em frente à Secretaria de Educação aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste, acompanhando juntamente com o sindicato, acompanhando, né, o desfecho dessa situação. Olha, e não são só funcionários colaboradores da área da educação, não. Não, olha aí, tem também vigilantes das UBS, vigilantes do Centro de Especialidades na área da saúde. Então, o que está acontecendo, minha gente? Esses funcionários, esses trabalhadores estão reivindicando, né, através do intermédio do sindicato, com essa paralisação no dia de hoje, quarta-feira, né, os seus salários que até agora não foram depositados em suas contas, né? E olha, quem... pode voltar para mim um pouco aqui, ô Davi? Quem trabalha precisa receber, não é isso? Quem trabalha tem a necessidade das suas obrigações a cumprirem, né? Porque tem família, né, tem filhos, tem aluguel, tem água, tem luz, tem compromisso, tem comer, né, não é isso? É, então, olha só, uma grande quantidade de trabalhadores se mobilizaram hoje e para falar com a pasta responsável, né, que no caso, a secretária de Educação, Tânia Amara, acabou atendendo ali os funcionários, fizeram uma reunião lá no auditório da Educação e o resultado foi de que vão tramitar, né, entre o jurídico do sindicato, o jurídico da Educação para ver a melhor forma para que esses funcionários, esses aí, põe lá, olha, a quantidade de funcionários que hoje foram reivindicar seus salários para que eles tenham a garantia de receber os seus salários. Isso já aconteceu com o pessoal da saúde, nós já falamos aqui no nosso jornal, o pessoal da saúde também, na época recente, mês passado, né, que também não receberam e aí também fizeram as suas reivindicações junto ao sindicato. O que dá para a gente analisar e colocar aí em cima da mesa é o seguinte, que esse negócio de terceirizada, olha, não está dando muito certo, não está dando muito certo. Trabalhadores, hoje é dia 15, gente, dia 15, não é isso? Dia 15 de fevereiro, já eram para terem recebido faz tempo, poxa, né? Dia 1 já foi, ó, quinto dia útil também, passou o dia 10, estamos no dia 15. Se a própria empresa não está cumprindo com o contrato de trabalho, ela praticamente já quebrou aí a principal cláusula, que foi não honrar com seus compromissos com os trabalhadores. Mas nós estamos acompanhando aqui, esperamos um posicionamento, a categoria ainda não voltou ao posto de trabalho, estamos aí aguardando, acompanhando juntamente com o sindicato, um parecer aí das partes jurídicas para ver que pé que isso vai dar. Mas pelo que deu para entender, e parece que vai ter uma solução, creio que entre hoje e amanhã já tem uma solução para esses trabalhadores. E essa empresa, essa empresa, a prefeitura tem que romper o contrato dela, porque senão vai levando, vai empurrando com a barriga, como eu sempre falo aqui, né? Já empurrou com a barriga, então você vai empurrando, vai um pouquinho, vai um pouquinho, né? Então, e aí os trabalhadores acabam ficando nesse prejuízo. Então, vamos ficar de olho. Olha, teve um acidente aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, Barbarense que morreu aí, ela foi atingida, né? Foi um roubo que ocorreu, e essa pessoa que não tinha nada a ver, acabou morrendo. Essa moça aí, tem imagens da moça aí? Olha aí, nós acompanhamos aqui junto com a nossa reportagem, a supervisora de vendas, Fúvia Tatiane Casimiro Ramos, 40 anos. Ela morreu após ter sua moto atingida por criminosos em um veículo que estavam fugindo dos policiais do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, do BAEP. Isso foi ontem à tarde, no Parque Egito, foi lá em Limeira, Barbarense, o acidente foi lá em Limeira, só que ela é Barbarense, veja só. Ela morava aqui no bairro Planalto do Sol, na cidade de Barbarense. De acordo com informações, os policiais tentaram fazer abordagem aos ocupantes de um Honda HR-V, mas eles fugiram em alta velocidade, por cerca de 700 metros, aí quando bateu na bis, a qual essa moça, a Fúvia Tatiane Casimiro Ramos, 40 anos. Ela morreu no local, né, gente? Olha, é uma moça nova, né, aqui da cidade de Santa Bárbara. Dentro do carro, os policiais encontraram, dentro do carro dos criminosos, encontraram R$ 4.116,00 em dinheiro e, com o apoio do Canil, localizaram 93 porções de maconha e 61 microtubos de cocaína. Volta aqui, olha aí. Então, veja só. Essa moça não tinha nada a ver com a situação. E ela acabou sendo atingida nesse confronto entre os criminosos e a polícia. Veja aí o que esses criminosos acabaram fazendo. Com o que? Bateram na moto da moça, ela caiu e ali ficou. Ali ela ficou e morreu no local. Nova, 40 anos de idade, moradora aqui de Santa Bárbara do Oeste. Meus sentimentos aos seus familiares. É triste, né, rapaz? É lamentável. A família ficar sabendo de uma notícia dessa é muito triste mesmo. Deus conforte o coração de todos. Obrigado pelo carinho, meu povo. Obrigado pela sua audiência. Obrigado a você que nos acompanha. Compartilhe aqui o nosso Jornal da TV, SB Notícias. Vamos lá agora para o rádio. Vamos para a Rádio Brasil, 81,9, acompanhar o programa Espaço Aberto. Continuando, dando voz ao nosso povo, à nossa gente. Caso da paralisação sem salários dos funcionários vigilantes da contratada pela Prefeitura de Santa Bárbara. Nós vamos continuar acompanhando e trazemos outras informações ao decorrer aqui da nossa programação, ao decorrer do dia, aqui no portal SB Notícias. Mexeu com você, mexeu comigo. Legenda Adriana Zanotto Obrigado. Legenda Adriana Zanotto